Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, espero muito que sim! Então gente, hoje eu vou levar vocês na rua comigo mais uma vez, bater perna que eu tô indo no armarinho ali comprar algumas coisas que eu estou precisando de algumas coisas que eu tenho que fazer aqui pra casa, como vocês sabem, eu tô em reforma tô inventando uma opção de história, então eu tenho que ir na rua ver preço de algumas coisas algumas coisas que eu quero fazer. Eu fiz um penteadinho doido aqui, ó com o meu laceio que eu comprei ontem e bem doido mesmo, gente, nunca tinha feito um penteadinho assim vocês gostaram? Responde aí se vocês gostaram desse meu penteadinho eu vou virar a câmera aqui pra vocês poderem ver como que lá fora tá quente, gente, eu vou andar um pedaço, com Jesus na minha vida já tô até suando aqui, ó. Então é isso, gente, vambora porque o sol já tá quente na parte da manhã, imagina de tarde como é que vai tá isso então eu vou embora logo enquanto tá cedo, tá bom? Beijo e até daqui a pouco, vamos que vamos! Olha essa lua, gente, olha esse céu que eu vou ter que encarar agora, porque eu vou andar um bocado então vamos que vamos Deus do céu, gente, como é que essa máscara aqui sufoca eu tô passando um monte de calor vai ter muito que andar ainda, muito! Achei esses daqui, ó Tá vendo? Tem vários Oi, gente! Graças a Deus Eu já tô em casa, gente tá muito, muito, muito quente na rua, meu pai do céu eu chego, tô ardida cheguei em casa, tomei um banho rapidinho preparei o pão, consegui pra mim poder ir almoçar porque na verdade eu não tava nem querendo almoçar, gente eu tô precisando perder pelo menos 6 quilos a 7 quilos Ah, vai gasteira! Eu quero pelo menos chegar a 55 quilos como eu falei antes eu tô precisando praticamente 62 quilos e eu quero diminuir então eu preparei aqui, ó só umas postinhas de peixe um pouquinho só de arroz, gente só pra dizer que eu não almocei e abri um pouquinho de exceção uma Coca-Cola aí deixando aqui minha comida de lado vou mostrar pra vocês rapidinho o que eu fiz na rua o que eu comprei eu comprei essas arbolinhas aqui, ó olha minha unha, como já tá feia comprei essas arbolinhas aqui que é pro lustre, né? que eu vou fazer que depois eu vou ensinar a vocês na verdade eu queria na cor prata mas não tinha e eu acabei trazendo isso aqui eu vou tentar com isso aqui se não ficar feio vou ver o que eu faço aí aproveitei e passei na foto fácil porque é uma foto que eu quero fazer que eu quero mandar ampliar e vai ficar linda que é o cartãozinho da foto fácil que eu passei já vi preço, já vi tudo também passei na loja de material, né? caúcho de madeira que vem de portas aqui em Sipitiba que vem de portas aí já tem aqui até o orçamento das portas que eu tô querendo botar aqui na casa que também isso é pra outro vídeo passei também na casa do meu irmão porque eu tinha, né? uma função meio que de espelho essas coisas aqui assim, gente, ó as coisas assim que eu quero trocar aqui porque os espelhos daqui essas coisas daqui é porque tá sujo porque é assim fora mas ele tá limpinho a gente tá no saco ainda que eu quero trocar tem uma bolsa aqui cheia, ó tem uma bolsa aqui cheia desses espelhos, ó que eu quero trocar porque daqui são todos antigos bem antigos mesmo daqui da casa aí passei também na farmácia ai, gente, eu comprei esse aqui ó, esse é o Cássio Poderosos ele é da linha Nova, olha tava louca pra experimentar tem um cheirinho tão bom ai, tem um cheirinho muito gostosinho um cheirinho assim de frutas aí, para experimentar é creme de pentear depois eu falo pra vocês o que eu achei, tá? porque eu ainda vou fazer minhas comprinhas de creme do mês porque eu ainda não fiz aproveitei também comprei um Rexona que eu estava precisando e... ai, gente olha, olha eu vou ter uma aberta aqui que eu quero mostrar pra vocês eu comprei os puxadores da minha gaveta olha o meu... da minha penteadeira na verdade, né? olha eu ia dar continuidade nesse vídeo, gente mas eu vou falar pra vocês eu tô muito cansado são um e pouco quase duas horas da tarde eu já andei muito muito, muito, muito eu não sei se eu vou no mercado hoje se não ia levar vocês comigo mas eu tô muito cansada gente preciso descansar o sol cansa muita gente, né? então talvez eu volte a gravar amanhã se eu for no mercado hoje eu volto tá bom? se eu não for então já vou me despedindo de vocês aqui é... não deixa de se inscrever porque a maioria das pessoas que estão vendo meu vídeo não estão se inscrevendo deixa o comentário ok? deixa o like de vocês e... um beijo no coração de vocês e... ou até mais tarde ou até amanhã tchau, gente ficou com Deus tchau